Olá, eu sou Icaro Alves Alcântara, médico, e através desse curto vídeo eu quero alertar você que passou dos 50 anos de idade, tá no climatério avançado, no perimenopausa, no pós-menopausa e tá aí com um monte de sintomas causados ou agravados pela questão hormonal, o que é muito comum, tá, pelas quedas hormonais, e que muitas vezes já passou por vários médicos e te disseram, não, aceita, ou é da idade, ou até outros profissionais como nutricionista e personal e já falaram pra você, não, vamos ajustar esse treino, vai dar tudo certo, vamos ajustar essa alimentação e vai dar tudo certo. Entenda, se você, mulher principalmente, homem com a idade mais avançada, se a testosterona caiu, que é comum, mas você, mulher, que tá no climatério mais avançado ou no perimenopausa, ou principalmente pós-menopausa, muitos dos seus sintomas e doenças podem estar sendo causados ou agravados por problemas hormonais. Olha o caso real dessa paciente, chegou pra mim 50 e poucos anos. Bom, ela, em primeiro lugar, passou por uma ginecologista, a ginecologista de confiança dela, a ginecologista olhou os exames dela e, segundo ela, falou, não, tá tudo normal, pode seguir em frente. Mas ela falou, mas doutora, eu tenho sintomas, tá? Eu tô com a digestão ruim, eu tô com problemas de memória, eu tô com ressecamento, eu tô com baixa libido, eu tô engordando, eu tô com dificuldade de ganho de massa muscular. Não, não, mas você tá ótima, mais ou menos dizendo assim, não é nada da minha área, pode seguir. Tá bom? Foi pra outra ginecologista que ela falou, eu paguei particular, e aí a outra ginecologista olhou os exames e falou, Ué, se você quiser usar um anticoncepcional, né, uma progesteronazinha, aí pode ser que seja uma boa pra você, mas nada obrigatório, você quem decide. Hã? Tudo bem, ela saiu muito frustrada da consulta, foi numa nutricionista que recomendaram, nutricionista passou fórmula pra emagrecer naturais, tá? Fórmula pra emagrecer, um monte de suplementos, de vitamina, de mineral, de dieta, e ela falou, olha, eu melhorei um pouco a minha alimentação, acho que eu me sinto um pouco melhor, mas eu continuo engordando, com dificuldade de ganho de massa muscular, ressecamento, baixa libido, mau funcionamento cerebral, e eu quero saber o que a gente vai fazer. E a nutricionista disse que ficou de indicar um médico da confiança dela e não indicou, existem profissionais que não indicam para que o paciente não gaste dinheiro com outro profissional e não, por questões econômicas, não deixe de voltar nele ou nela, infelizmente tem desses. Enfim, no trabalho dela, ela foi procurar uma indicação e uma paciente minha, muito boa por sinal, indicou pra mim. E eu fui explicar pra ela, olha, primeiro que a primeira ginecologista que falou pra você que não tá ótima, ela deve ter olhado seus exames, inclusive hormonais, e ela olhou os parâmetros de menopausa, sendo que a última menstruação dessa paciente foi em junho e depois agora em setembro, tá? Quer dizer, ela ainda tá naquele período para não para de menstruar. Mas mesmo que fosse um parâmetro de menopausa, você não pode aceitar os parâmetros hormonais de menopausa tacitamente se você tem sintomas, tá? Porque os parâmetros hormonais de estradiol, progesterona, testosterona, ideia de pós-menopausa, são parâmetros baixíssimos, menor que alguma coisa. Ou seja, quanto mais baixo, mais aceitável, digamos assim. E eu acho isso absurdo. Quer dizer, os hormônios que ajudaram a mulher a funcionar direito a vida inteira, depois que passa da menopausa, eles não são mais necessários? Quer dizer, podem estar zerados e tá tudo certo? Claro que não é essa questão, tá? Claro que não é por aí. Então, muitas vezes, por exemplo, pro DEA, como eu já falei aqui em vídeos, o DEA é aceitável pra mulheres em alguns laboratórios, vai de 35 a 431. E aí, quer dizer que uma mulher com 36, ela vai ser considerada normal por um médico desses, tanto quanto uma com 430, só que elas estão com a saúde radicalmente diferente. Então, a gente tem que ter uma ideia de que tem uma diferença entre níveis hormonais aceitáveis, tá? Normais e ideais, tá bom? Ninguém busca uma saúde normal, aceitável. A gente quer uma saúde top. Então, não dá pra você, mulher, achar que se você tem sintomas que podem ser associados à carência dos hormônios, tá? Que são mensageiros no corpo durante toda a vida. Quer dizer, tem sintomas, tem carências hormonais? Não, não. Então, vamos simplesmente aceitar porque a queda é da idade e tem que aceitar mesmo o envelhecimento. Se tem sintomas ou doenças que possam ser causados ou agravados pelas quedas hormonais, o ideal é você abordar isso, né? Isso é fundamental. Porque muitas vezes, quando você otimizar os níveis hormonais, você vai sentir que vários sintomas vão, e doenças vão melhorar ou até desaparecer. A segunda médica pega e fala, ah, não, você pode usar um anticoncepcional aqui, uma progesteronazinha. Gente, primeiro que anticoncepcional não é progesterona. É progestina, tá? É uma molécula diferente da progesterona que vai ter efeitos diferentes em sua grande maioria no organismo. Inclusive, aquela ideia de falar que a mulher, quando ela usa hormônio, depois de 10 anos da menopausa, ela tem que parar de usar hormônios. Acabou a janela terapêutica. Isso aí só serve pra quando a mulher tá usando progestina, ou progestina derivada, progesterona natural, mas não bioidêntica, derivada de égua prenha, premarim, premel e companhia, tá? Quando a mulher usa progesterona bioidêntica em pequenas dosagens, junto aos demais hormônios necessários, junto a bons hábitos de vida, sem abusos, com acompanhamento regular, geralmente pode usar os 50, 60, 70, 80, 90 anos e tem melhora. Eu tenho usado no consultório há 15 anos pacientes que eu já iniciei a reposição com 50, com 60, com 70, com 80, até com 90 anos de idade, todas bem, desde que melhorem os hábitos de vida juntos, sempre doses pequenas, bioidênticos, sempre, tá? Todos os que sejam necessários. Então, assim, quando os médicos saem por aí generalizando, hormônio é tudo igual, então as restrições são todas iguais, isso está errado. Isso é má prática médica, tá? Tem que estudar mais. E uma médica pegar e falar, ah, não, você está aí perto da menopausa ou no pós-menopausa, então usa uma progesteronazinha aí de anticoncepcional se você quiser. São vários erros nessa frase. Primeiro que progesterona não é a mesma coisa que progestina. Segundo que não é a paciente que escolhe. A carência de progesterona bioidêntica causa ou agrava um monte de sintoma e doença na mulher, tá? E terceiro que não dá pra você cogitar usar hormônio se a paciente tem sintomas causados ou agravados pela questão hormonal. Cadê o juramento de Hipócrates? Cadê a obrigação do médico de fazer tudo que está ao seu alcance pela paciente pra ela ficar bem? A não ser que não tenha conhecimento, sabe? Eu achei absurdo isso que ela me contou. E por último, vamos entender que a nutricionista achar que pode endereçar a questão hormonal só com fórmulas fitoterápicas e alimentação, por mais adequada que seja, não dá. Os ovários pifam depois da menopausa. Completamente. Então a mulher vai ser entregue a uma produção hormonal de estradiol, progesterona e testosterona nove vezes menor do que ela produziu a vida inteira. E a didéia cai bastante também. E é claro que a carência desses quatro hormônios vai fragilizar a saúde da mulher. Tá bom? Então, gente, se você é nutricionista, personal trainer, né? Que é o educador físico, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, entenda que a mulher, a partir dos 50 anos de idade, ela precisa, na maioria dos casos, de uma reposição hormonal bem feita através de bioidênticos. Tá bom? Se não, pode ser que o seu tratamento, seu resultado, seu programa de treino ou de dieta e companhia não funcione adequadamente. Tá? Isso precisa ser visto. E se você é médico, sabe, tá aí falando besteira pra paciente sobre níveis hormonais, que hormônios são perigosos, sabe, que hormônio é tudo igual, que nenhuma mulher mais velha deveria repor e companhia, você pode estar prejudicando os seus pacientes. Então, tome cuidado, porque boa prática médica tem que, acima de tudo, estar voltada pra melhorar a saúde do paciente com tudo que a gente possa oferecer pra isso. Inclusive, uma boa reposição hormonal através de bioidênticos, pequena quantidade de cada um, todos os necessários, junto a bons hábitos de vida para o bom paciente que faz a sua parte à medida que envelhece. Tá bom? Eu sou Icaro Alcântara e será um prazer atender vocês no consultório ou pelo menos ver você através desse vídeo e dos meus conteúdos que você encontra no icaro.med.br e no dricaroalves.com.br ver você viver melhor no seu dia a dia. Fiquem com Deus, tudo de bom. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.